E começamos o Boletim Metrópolis com a notícia de que está prevista para hoje a votação do projeto de lei que aumenta multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. O autor desse texto é o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, com quem eu vou conversar agora. Então vamos para cá. Deputado, boa tarde. Está me ouvindo bem? Sim, Larissa. Boa tarde. Estou ouvindo bem. Muito obrigada por nos atender, deputado. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o teor do seu projeto. Ele vai punir os institutos que errarem as pesquisas? E por quê? Olha, primeiro, esse projeto é de objetivo aumentar a multa e ampliar o conceito de pesquisa fraudulenta. E isso tem acontecido. São fatos que vão se tornando um pouco comum. Claro que tem pesquisas sérias, tem pesquisas que têm resultados adequados à realidade, inclusive, da própria eleição. Mas tem muita coisa ainda a ser explicada. Por isso tem que ter alguma coisa para conter uma verdadeira indústria de venda de pesquisas fraudulentas que existe no Brasil. Pode não ter aí algum nível nacional, mas nos estados, municípios, é o corriqueiro. Eu apresentei esse projeto em 2011. Eu fui candidato a prefeito de Curitiba e lá em Curitiba, na quinta-feira, antes das eleições, o Ibope me dava com 13% de intenções de votos. A eleição, no domingo, fiz 20,04%, com toda a campanha de que eu estava fora da eleição. Então, foi ali que marcou profundamente uma pesquisa que alterou em sete pontos percentuais, em cerca de 40% do número, quase metade do número foi erro. E isso provocou a ida ao segundo turno de dois outros candidatos. Larissa, só para você ter uma ideia. O juiz que presidiu as eleições de Curitiba, em 2004, ele disse ao vivo na televisão, não fosse a pesquisa do Ibope na quinta-feira, o resultado seria outro. Então, veja a palavra de quem estava presidindo as eleições. O que eu quero dizer com isso? É que aí a intenção de voto deixa de valer. A legitimidade do voto deixa de ser reconhecida. Então, por isso, a pesquisa manipula. E manipulado, nós temos que enfrentar e dizer, não dá mais. Chegou a hora de acabar com isso de uma forma adequada, com muito equilíbrio evidente, e que faça com que tenhamos uma lei mais rigorosa. Até porque o Código Eleitoral já prevê a pena de prisão de seis meses a um ano. Agora, deputado, quem são os mais prejudicados com os erros nessas pesquisas eleitorais, de intenções de votos? Olha, são os candidatos que estão disputando as eleições. E, sobretudo, o eleitor, que deixa de ter a condução de uma indução natural do voto sacrado e secreto, em que cada um deve ter a sua intenção de ir tranquilamente às urnas para expressar a sua vontade. O eleitor é o grande prejudicado. E a democracia como um todo. E, infelizmente, Larissa, eu vou repetir, não são todos, mas nós falamos de ter um resultado desse, e aí você vê que a indústria de muito dinheiro envolve bilhões e bilhões de reais. Nós temos que colocar isso no seu devido lugar. Não é acabar com pesquisa de forma alguma. As pesquisas, cientificamente, estão aí, consolidadas ao longo do tempo. Claro que é possível haver erro, mas não um erro de 7%, quando a pesquisa fala em 2% a 3% para mais ou para menos. Então, se tem ali uma margem de erro, essa margem de erro deve ser respeitada. Por isso, a lei é para evitar esse tipo de abuso de pesquisas fraudulentas. Sim, deputado. Agora, deve ser anexado ao seu texto o projeto do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, que também prevê a punição aos responsáveis pelos institutos. O que tem de diferente no texto do deputado Ricardo Barros? Ele fala de pena de prisão até 10 anos. E é um projeto que foi apresentado esta semana. Não tem nenhum debate maduro sobre isso. O nosso já foi debatido, passou por todas as comissões permanentes da Câmara. E desde 2012, há 10 anos, está pautado para ser votado em plenário. É diferente. Então, nós vamos votar favorável ao requerimento de urgência, ao projeto que nós apresentamos em 2011, e que está para ser votado. E isso levou anos. Como ele foi muito debatido, está a ponto de ser votado, claro que deve ser votado. Mas qualquer invenção, numa hora dessa, precisa ser melhor discutido para que não tenhamos aí essa pressa de fazer algo errado em cima da eleição, especialmente agora, antes do segundo turno, há poucos dias do segundo turno. Certo, deputado. Bom, como o senhor bem disse, o projeto é de 2011, ou seja, foi apresentado há 11 anos. Por que retomar ele agora, justamente no meio de uma eleição presidencial? Não dava para esperar passar esse segundo turno? Olha, é isso mesmo, é o que eu estou dizendo. De repente, antes do segundo turno, no meio de uma eleição tão polarizada como esta, é você trazer para o plenário algo novo, e não aquele projeto que está pronto para ser votado, nenhum problema quanto a isso, mas este algo novo em plenário é para transformar um palanque eleitoral, é tirar do plenário informações para ir para a televisão no horário gratuito, até porque o Senado não há tempo de votar isso. Então, eu não vejo de forma alguma condições de se aprovar. É um projeto eleitoreiro que não tem sentido nenhum votar neste momento. Agora, deputado, o senhor, então, é contra a prisão dos responsáveis pelos institutos, os diretores dos institutos de pesquisas eleitorais? Não, está no Código Eleitoral. No meu projeto, repete o que está no Código Eleitoral, a possibilidade de prisão de seis meses a um ano. Acontece que o projeto apresentado agora estabelece de quatro a dez anos, o que é um absurdo, é desproporcional dentro do direito, e muito mais, se estamos agora votando para aprovar algo novo, isso traz insegurança jurídica, insegurança nas eleições, insegurança para o país como um todo. Não é hora de votar. Se for o caso, vou até pedir em plenário que o meu projeto seja votado depois da eleição, se for o caso, até apesar que ele está pronto para ser votado, mas agora também não é hora. A hora agora é de trazer tranquilidade, fazer uma eleição em paz, com muito equilíbrio, para que saiamos dessa para melhor. Sim, deputado. Agora, conta para a gente como está a expectativa na Câmara para a votação da urgência, e depois do projeto em si. Como está a expectativa? Conta para a gente, por gentileza. Olha, a expectativa, claro, que o governo tem maioria. A expectativa é que se aprove. Eu mesmo voto a favor da urgência do meu projeto, e não daqueles que estão sendo apresentados agora. Não votaria contra um projeto que eu apresentei, e foram atendidas todas as demandas internas de um processo legislativo adequado ao longo do tempo, com todos os argumentos possíveis. Mas vir agora um projeto de última hora, claro que isso não dá para votar. Sim. A questão da urgência deve ser votada hoje, deputado? Olha, é o que está previsto aqui, as informações que nós temos, inclusive, da liderança do nosso partido, a Cidadania. Perfeito. Muito obrigada. Conversamos com o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, autor desse projeto, então, que falamos, detalhamos aqui. Até uma próxima, deputado. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Boa tarde a você. Obrigado.